Você precisa ter esse cuidado. Se você tem o hábito de sempre estar usando esses produtos, você precisa pelo menos separar um dia aí da sua semana, um período, pra você lavar o seu cabelo, lavar o couro cabeludo e não usar esses produtos. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre três hábitos masculinos que destroem o cabelo. Cara, pode ser que você esteja fazendo alguma dessas coisas aí. Na verdade, que isso faça parte dos seus hábitos. Então, é interessante você ficar sabendo pra poder mudar. Porque tem isso, né? Hábito é aquela coisa que a gente faz constantemente e, às vezes, a gente já tá fazendo sem perceber. Porque já entrou de uma forma na nossa rotina. Quando a gente vê, a gente já fez. Então, às vezes, sei lá, cai a ficha, a gente percebe, tipo, cara, isso aqui não tá sendo legal. Ou, de alguma forma, né? Alguém avisa. Ou você fica sabendo como um vídeo como esse. E aí é a hora de você dar um start, acordar e mudar esses hábitos aí. Então, eu vou falar sobre três que destroem o cabelo. Primeiro hábito, secar o cabelo esfregando a toalha. Esse é um péssimo hábito. Porque o que acontece? Quando o nosso cabelo tá molhado, é o momento que ele tá mais elástico e sensível à quebra. Por isso, esse é o momento que a gente tem que ter o maior cuidado com o nosso cabelo. O ideal é que o cabelo, ele seja seco primeiro, tirando o excesso da água com uma toalha de microfibra ou uma de algodão. E não é esfregando, é você pressionando, apertando a toalha no seu cabelo. Você tem o cabelo grande, você vai apertando a toalha. Mas nada de esfregar assim ou esfregar assim. Não, porque isso, como eu falei, né? O cabelo, ele tá mais sensível e mais elástico. Você pode sair arrebentando o teu cabelo, sair quebrando ele todo. Ou até mesmo deixando ele com frizz. Frizz são aqueles arrepiadinhos, sabe? Que às vezes o cabelo fica. Então, isso, essa forma de secar o cabelo, pode tanto quebrar e arrebentar o seu cabelo, como deixar ele todo com aspecto de ressecado por conta desse frizz. Segundo hábito masculino que destrói completamente o cabelo, e esse destrói de fato, que acaba o teu cabelo, que é você demorar a cuidar do cabelo quando ele começa a cair. Galera, a gente precisa perceber o nosso corpo e ficar atento às mudanças. Porque, assim, existe uma queda natural do nosso cabelo. Então, sei lá, você penteou o cabelo, tomou banho, passou a mão, saiu uns fígios na sua mão, é normal até uma certa quantidade. Mas, quando essa quantidade aumenta, aí já é interessante você começar a ficar atento. Não esperar o seu cabelo ficar cheio, sua cabeça ficar cheia de buraco, né? De faltando cabelo. Pra você começar a cuidar dessa queda de cabelo. Sentiu? Tem aquela quantidade que você já tá acostumado, né? A quantidade que costuma cair do teu cabelo. Percebeu que aumentou? Corre e já procura um tratamento. E hoje em dia, só não trata queda de cabelo quem não quer. Existem tratamentos bem acessíveis, como é o caso da Manual, que além de ter os produtos pra você tratar a queda do seu cabelo, eles também são prescritos de forma personalizada. Uma equipe médica vai prescrever e acompanhar o seu tratamento. E o tratamento da Manual, ele tem que ser feito de forma contínua. Não adianta você, sei lá, querer fazer uma semana, outra não. Um dia você toma, outro não. Não, é de uma forma contínua. Porque os resultados, eles são mais visíveis a partir do quarto mês de uso. E essas fotos de antes e depois que eu tô deixando passar aqui, são de homens que fizeram tratamento com a Manual. E é importante dizer também que esse tratamento da Manual, ele serve pra homens que estão no estado inicial e avançado da calvície. Já falei pra vocês que eu tô fazendo tratamento pra queda de cabelo. Tive uma queda muito grande. E aí comecei a fazer esse tratamento. Já falei pra vocês aqui no canal, já falei também. Quer dizer, falo direto, semanalmente, lá no meu Instagram. Vou mostrando pra vocês. Inclusive, se você não me segue no Instagram, já me segue por lá. Porque eu vou mostrando a evolução diariamente. Diariamente não, mas semanalmente eu vou mostrando lá pra vocês. E dentro desse tratamento que eu fiz, eu usei o shampoo da Manual. Ele tá até aqui, a embalagem tá toda cagada. Porque ele tava lá no banheiro. Esse aqui até acabou. E aí eu usei o shampoo da Manual. Não deu tempo dos produtos chegarem. Porque eu vou continuar usando o shampoo, né? O outro que vai chegar. E vou começar a usar os outros medicamentos. Que eu fiz o cadastro lá no site. Fiz a parte que tem umas perguntas. Não é uma consulta, né? Mas é tipo umas perguntas que a gente vai respondendo. Como tá a nossa calvície. Ou como que tá a queda de cabelo, né? Depende do caso. No meu caso, eu não tô calvo. Não fiquei calvo. Mas foi uma queda de cabelo. E aí eles perguntam. Ah, você sentiu irritação no couro cabeludo? Há quanto tempo e tal? Você já fez algum tratamento? Enfim. Vai fazendo ali. É um questionário bem rápido. Bem simples que você vai respondendo. É simples porque é uma coisa que faz parte do seu dia a dia, né? Então você vai pá, 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 pá respondendo ali. E no final, ele te diz quais são os medicamentos que você precisa tomar. De acordo com a sua situação. De acordo com aquilo que você foi respondendo. E aí os meus produtos ainda não chegaram. Eu queria ter os produtos aqui pra poder mostrar pra vocês. Mas eu queria gravar esse vídeo logo. Então não deu tempo dos produtos chegarem. Mas assim, o shampoo eu já usei. E eu vou começar a usar os outros produtos. Inclusive, eles têm o minoxidil oral. Tem a grande maioria aí, né? Costuma fazer tratamento pra queda de cabelo. Até pra crescer barba. Que faz com o minoxidil aquele utópico, né? Que você vai passando na barba, enfim, no cabelo. E aí, o bom que na manual tem o minoxidil oral. Que além de ter muito mais praticidade na hora do tratamento. Ele também é mais eficaz. Inclusive, nas últimas semanas, saiu um artigo no New York Times. E em outros veículos de comunicação. Onde alguns especialistas apontavam o tratamento com o minoxidil. Como um dos mais eficazes pra queda capilar. Eu vou até deixar aqui na descrição desse vídeo. O artigo do New York Times. Um artigo também, onde ele... Na verdade, um post onde tem a tradução desse artigo. E um outro post num blog falando sobre o minoxidil. Então vai estar tudo aqui na descrição. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão do minoxidil oral. De repente você usa o tópico. Quer saber se o oral vai servir pra você ou não. Enfim, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Que eu deixei todos os links desses artigos aqui. E como aqui eu sou completo. Eu vou deixar também um cupom de desconto. Que é TI40. Que ele serve pra sua primeira compra. Então quando você fizer lá o cadastro. Vier qual é o seu tratamento. A sua primeira compra, você usa esse cupom. Que você vai ter o desconto lá. Esse desconto é por tempo limitado. E aí, se você quer começar a fazer esse tratamento. Não perde tempo. Já vai logo no link. Já compra. Porque eu não sei até quando esse cupom vai estar válido. E aí, de repente. Se o seu caso. Você fica, sei lá. Meio com vergonha. Ou não é você que vai receber os produtos. E aí você fica. Ai, alguém vai receber. Vai ver que eu tô comprando produto. Pra tratamento de queda capilar e tal. Enfim. Primeiro que eu acho isso uma grande bobeira. Mas se esse é o seu caso. Fica tranquilo. Porque a embalagem com os produtos da manual. É uma embalagem bem discreta. Então, ninguém vai saber o que você tá comprando. Ninguém vai... Enfim. Se esse for o caso. Relaxa. Pode comprar. Porque a embalagem é totalmente discreta. Terceiro hábito masculino que destrói o seu cabelo. É não cuidar do couro cabeludo. Assim como o cabelo a gente precisa cuidar. O couro cabeludo também precisa de cuidados. E um dos grandes problemas. Mas um dos hábitos péssimos que a gente, às vezes, tem na hora de cuidar do couro cabeludo. Na verdade, de não cuidar. É deixar resíduo no couro cabeludo. E isso é muito ruim. Porque a longo prazo, isso pode entupir os nossos bulbos capilares. E isso vai impedindo o crescimento do cabelo. Ou a qualidade do cabelo. E aí, de repente, você pode perguntar. Ah, beleza. Mas, tipo assim. Como deixar resíduo no couro cabeludo. Como que isso acontece? Cara, se você tem o hábito de usar gel, cera, pomada, creme pra pentear, livin. São produtos que você passa no comprimento e ponta do cabelo. Mas, obviamente, ao longo do dia, esse produto vai escorrendo. E ele vai descendo ali pro seu couro cabeludo. Então, você precisa ter esse cuidado. Se você tem o hábito de sempre estar usando esses produtos. Você precisa, pelo menos, separar um dia aí da sua semana. É um período pra você lavar o seu cabelo. Lavar o couro cabeludo. E não usar esses produtos. Pra poder deixar o seu couro cabeludo limpo e respirando. Justamente pra garantir uma boa qualidade do seu cabelo. Um bom crescimento dos fios. Não ter essa questão do entupimento do bulbo capilar. E isso serve também pro condicionador. De repente, você não usa nenhum tipo desses produtos que eu falei aqui. Pra finalizar o cabelo. Mas, obviamente, a gente espera. Eu espero que você use um condicionador pra você. Depois que você lava o seu cabelo com shampoo. Você usa o condicionador. Só que, assim. Você tem que usar o condicionador. Tá certo. Mas, você tem que ter o cuidado de retirar por completo o condicionador do seu cabelo. Porque, senão, o resto de condicionador, ele é um resíduo. Que vai ficar no teu couro cabeludo. Então, acabou de lavar com shampoo. Passou o condicionador. Vai tirar o condicionador. Cara, enxágua bem o cabelo. Massageia bem ali o couro cabeludo. Pra você ter certeza que você tirou 100% do condicionador. Ah, mas é porque, às vezes, quando eu passo o condicionador, o cabelo fica um pouco mais liso. Fica um pouco mais leve. Fica mais fluido e tal. Beleza, gente. Mas, isso é o... Realmente, é o que o condicionador faz. Mas, não acha que você, deixando esse condicionador no seu cabelo, você vai prolongar esse lance do cabelo tá mais macio. Do cabelo tá mais liso. Não. O condicionador, você precisa retirar ele 100% do teu cabelo. Te garanto que você, mudando esses três hábitos, o seu cabelo já vai dar uma melhorada. A curto prazo e a longo prazo, ele só tem a melhorar. Óbvio que existem outros hábitos que destroem também o cabelo. Inclusive, aqui no canal, tem outros vídeos falando sobre isso. Eu vou deixar a playlist ali em cima. Mas, nesse vídeo, eu quis frisar esses hábitos. Porque são hábitos que eu pouco escuto as pessoas falando sobre ele. Sobre a questão do couro cabeludo. A questão de tratar a queda de cabelo assim que ela começa. Não esperar você já ficar com um buraco na cabeça. Então, são hábitos que a gente precisa alterar e criar novos hábitos. E aí, se você tá assistindo esse vídeo até aqui, é porque ele tá sendo útil pra você. Então, curte o vídeo aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Tratamento, pra eu saber que você assistiu até aqui. Isso é muito importante pra mim. Vocês assistirem até o final, curtirem, comentarem. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo tem um conteúdo interessante. E ele mesmo vai mostrar pra outras pessoas, beleza? Então, é isso. Me conta aqui embaixo também se você já conhece a manual. Se você já fez algum tipo de tratamento com eles. Conta aqui embaixo a sua experiência. Porque é isso, né? A gente vai trocando experiências. Eu falo aqui. Eu já usei o shampoo. Então, assim, do shampoo eu posso falar que, cara, ajudou muito no tratamento da minha queda capilar. Inclusive, eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal falando mais sobre a minha queda. Mostrando fotos do meu antes e depois. E aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve pra você não perder quando eu postar esse vídeo por aqui, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí, se você não é inscrito no canal.